Jornal dos Municípios O nosso convidado de hoje é o jornalista Sérgio Macedo, ele que é marqueteiro, trabalha bastante em épocas eleitorais. Sérgio, cada período eleitoral tem sua história. Como é que vai ser a história da próxima campanha no ano que vem? Esse termo marqueteiro se deteriorou um pouco. A gente não tem nada contra, mas foi muito estigmatizado. Cada campanha tem seu momento, cada campanha tem seu tema, cada campanha tem suas motivações e a gente está esperando o ano chegar. Os cenários se modificam a cada instante. É como diziam os velhos analistas políticos, é que nem o céu. Então você olha de um jeito, daqui a pouco bate um vento, muda tudo, é outra coisa. Nós tivemos no passado a eleição municipal de imperatriz, uma eleição motivada pelo sentimento da honestidade, da novidade e de renovação total. Não sei o que virá no próximo ano, a gente tem que esperar as coisas acontecerem. O Brasil está experimentando na conjuntura, na grande conjuntura, essas modificações todas, a partir do estilo do seu governante maior. Vamos ver qual o resíduo disso no ano que vem. E como é que é fazer o marketing de um produto, e eu me refiro a político, quando ele está em baixa ou quando ele já nasce alto, no pique? Não, você não tem uma fórmula pronta. Você extrai o que tem que ser feito a partir das pesquisas. Porque hoje em dia ninguém pode trabalhar nessa área sem se guiar pela pesquisa. E não é a pesquisazinha que você vê publicada aí de 1% para 2%, 3% para fulano, 4%, não é isso. É a pesquisa de profundidade, é a pesquisa qualitativa. É aquela que não é feita com milhares de pessoas, mas é feita com grupos de 10, 20 pessoas. No universo como imperativo, você reúne 8 grupos, 6 grupos, sei lá, de tal forma que esses grupos representem todo o universo. E bota esse grupo para conversar, e observa a conversa desse grupo. É dessas conversas espontâneas que sai o verdadeiro sentimento das pessoas. E através disso é que você extrai as fórmulas, extrai o remédio para se consertar o sentimento com relação a um candidato. Através dessas conversas, da apuração dessas rodadas de qualitativas, que você determina uma estratégia. E as pesquisas estão tendo credibilidade, como tinham no passado? Aqui no Maranhão se vulgarizou muito essas pesquisas. Tem gente que acha que pesquisa ganha eleição, e não ganha eleição. Eu já vi eleição aqui em Penatriz, por exemplo, a última que eu fiz de prefeito aqui foi a do Hildo, de 2004. Uma semana antes ele estava a 14 pontos atrás do líder e estava em terceiro lugar. Chegou na frente. Quer dizer, já naquele dia que você vai pesquisa de 14%, já não era real aquele número. Porque a gente tinha as medições nossas, né? E tanto é que o cara comemorou, que ele estava com 14 pontos, soltou foguete, fez carreata, quase bota uma faixa e sai por aí comemorando. Mas você tem que ter frieza, não se impressionar com isso, e confiar que pesquisa não muda o resultado de eleição. A gente mais vê no Maranhão é guerra de pesquisa nas últimas duas, três semanas. Você fica louco com aquele número, né? O Instituto dá um na frente, o outro já dá outro, e as diferenças são quilométricas, né? Então não adianta fazer mais isso. Pesquisa não é para isso, pesquisa é para orientar, é para definir estratégias. E quando a pesquisa, o Instituto de Pesquisa mente até véspera da eleição, e depois sai outro resultado, o desgaste é grande, né? Já aconteceu isso, isso já está sacramentado. É difícil você acreditar numa pesquisa hoje, né? Até porque qualquer um pode simular uma pesquisa. Tem a lei, tem a ano eleitoral, só se publica a pesquisa registrada, tudo bem, registra-se. Mas quem diz que uma pesquisa registrada também não pode ser fraudada? Pode, claro que pode. Tanto a honesta como a desonesta é levada ao cartório e registrada. Há as fórmulas de se registrar isso, né? Eu não trabalho com isso, eu prefiro ter pesquisas para consumo interno. Agora, a gente administra as pesquisas publicadas pelos veículos de comunicação, honestos e desonestos, com a frieza de que aquilo não vai mudar a eleição, não vai mudar a cabeça do eleitor. E a culpa de voto véspera da eleição? Isso a cada momento vai se reduzindo, né? A consciência vai aumentando, a vigilância da justiça vai apertando, né? A Polícia Federal está muito atenta a isso. E isso se dá mais num tipo de eleição, que é a proporcional, né? Aquela coisa da eleição feita pelas lideranças, pelos cabos eleitorais. Mas o eleitor jamais vende o voto para uma candidatura, para uma eleição majoritária, uma eleição que vai realmente fazer efeito na sua vida, que é a do prefeito, a do governador, a do senador. Quer dizer, pode até haver, mas numa proporção menor do que nas eleições proporcionais. Jornal dos Municípios Jornal dos Municípios Jornal dos Municípios